Olá, eu estou aqui para te dizer como Belo Horizonte é uma cidade incrível para quem ama gastronomia, esportes radicais, atividades ao ar livre e diversão. Eu sou Raquel Campanema e este é o BOP Experience Trip. Nossa primeira parada é no Gigante da Fanfulha, claro, inaugurado em 1965. Com essa arquitetura ampla e plana, todo mundo vem aqui durante a semana para se divertir e realizar manobras radicais. É perfeito para andar de patins, skate, praticar parkour e até andar de carrinho de rolimã, imagina! BH é surpreendente! Aqui no Parque Ecológico da Fanfulha a gente faz caminhada, corrida, anda de bike, tem elicemia, tem o Slack Park, isso tudo no visual surpreendente! Olha só, BH é mesmo a capital dos esportes radicais! e aí e aí e aí e aí Na Pampulha, tradição e modernidade convivem lado a lado. Pertinho do patrimônio histórico tombado pela Unesco é possível praticar calistenia, cross-training, corrida e muito mais. Sabe o que é melhor? Tudo a céu aberto! A orla da Lagoa da Pampulha é ideal para ciclistas e praticantes de corrida e caminhada. E que vibração é essa aqui? Pois é, gente, no Mirante Bem TV, os praticantes de street workout desafiam a gravidade e levam a galera ao delírio. Bom, a gente só mostrou alguns dos pontos que tornam BH uma das melhores capitais para se praticar esportes ao ar livre. Visite BH e surpreenda-se também! Visite BH e surpreenda-se também! A CIDADE NO BRASIL